O corpo do empresário e político João Paz da Costa, conhecido como João Tarantela, foi sepultado na manhã desta segunda-feira. Tarantela teve morte encefálica em decorrência de traumatismo craniano grave após ter sido vítima de um acidente. O corpo do empresário João Paz da Costa, mais conhecido como João da Tarantela, foi sepultado no cemitério Colina da Saudade, em Aracaju, no final da manhã. Sobre o caixão do empresário, a bandeira do Brasil. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens num clima de muita comoção. Deixa muita saudade. Eu venho dizer que João era um aloarte. Um aloarte que estava fazendo uma pirâmide através dos outros. E triste, porque eu que indiquei para a política, eu que solicitava um carro dele, ele prestava muito favor a todos, que até os carros dele, da passaria dele, ele cedia para todos. Foi aí onde ele se envolveu com a política. E hoje o Sergipe Aracaju perde um legado. Vai deixar saudades, um homem honesto, bom pai de família, bom amigo. E as ideias dele para o Sergipe eram muito boas. É pena ele não ter conseguido. Mas eu sei que o João vai torcer para que isso aconteça. O que ele queria fazer, eu acho que vai ser realizado. O João ajudou muitas pessoas, ajudou um amigo próximo, o Joinha, reformou o seu carro. O João ajudou muitas pessoas a ter uma condição melhor. O João tinha um coração inexplicável. Um coração que cabia todo o Sergipe, todo o Aracaju. Falar de João Tarantela é falar de uma pessoa de bem, uma pessoa que lutou pelos seus ideais, uma pessoa que lutou pela vida, uma pessoa que lutou por uma cidade melhor. João Tarantela tinha 60 anos, era natural de Itabaiana, empresário do setor de alimentos e também se destacou na política sergipana. Foi candidato a vereador e a prefeito de Aracaju. Um homem cujo coração era bondoso demais, ele tinha o sonho de deixar um legado político e deixou, deixou uma semente, deixou um legado em cada um de nós. O empresário foi vítima de um acidente de trânsito na noite da última terça-feira dia 11 de janeiro. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Urgência de Sergipe. A morte encefálica foi constatada no sábado, dia 15. A família decidiu pela doação dos órgãos. Na hora que ele estava lá, que os médicos me chamaram e falaram Maria, seu marido já teve morte cerebral? Ele perguntou a mim, você doa os órgãos para poder ajudar a outras vidas? Eu parei e pensei, o que era que o meu marido queria nesse tempo todo de política? Não era ajudar a população pobre? Não era ajudar a população da periferia? Esse gesto nobre que é, tem que ter, todo ser humano tem, no mínimo, esse gesto nobre que é após o falecimento e poder doar algo que, naquele momento, para aquela pessoa que está partindo não vai ter serventia e que vai servir para salvar alguém, alguém que a gente não conhece, que está, às vezes, no leito sofrendo dores e sem esperança. E esse órgão novo que é doado por João Tarantela e outras pessoas que têm esse gesto nobre vai servir e aliviar e prolongar a vida de alguém. A família agora cobra da polícia o esclarecimento sobre as circunstâncias em que se deu o acidente. A polícia já tem imagens do acidente, o carro que foi o causador, placa, e a gente não está entendendo agora por conta de não a divulgação de quem estava conduzindo o carro. O empresário João Tarantela deixa a esposa, uma filha e dois netos.